Há mais ou menos uns 5, 6 meses atrás, nós colocamos um áudio aqui no canal de um ex-pastor que fazia duas semanas praticamente que tinha saído da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, para os lados da Bahia, Pernambuco, para aqueles lados. O que aconteceu? Esse senhor, esse ex-pastor, entregou um certo bispo, falou sobre coisas particulares de certo bispo, quando não foi duas semanas depois que ele deu o relato, acabaram tirando a vida dele, porque ele expôs muitas coisas que têm acontecido lá em Pernambuco na vida desses bispos, ou desse bispo. E eu vou ler um relato agora, onde diz que Pernambuco continua indo de mal a pior. Cada dia fica mais terrível lá em Pernambuco. Porque o bispo do jacarezinho, pobre, que hoje é milionário, é que tem mandado naquele lugar. Quer saber sobre isso um pouquinho mais? Então fique comigo, eu sou Marcelo Roque, esse é o canal do Rio Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu quero começar esse vídeo aqui, gente, agradecendo. Eu não sei se você nota, mas sempre no meio dos vídeos eu tenho colocado ali um vídeo pedindo para você que quer ajudar, que deseja ajudar. Caso você não consiga ler o QR Code, aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo está o Pix, que você pode ajudar o canal. E muitas pessoas estão ajudando. Um ajuda com um pouco, outro ajuda com um pouquinho mais. Se todos se conscientizassem como é importante os canais, ou como são importantes os canais de denúncias, as pessoas ajudariam mais. Porque um dia elas doaram até o que não tinha. Eram pressionadas ao extremo. Hoje nós estamos aqui abrindo os olhos daquelas pessoas, inclusive você, né, que um dia esteve lá dentro e foi muito enganado. Então, se você se sente grato com os canais de denúncias, então ajude, tá? Eu quero agradecer você, vai estar aparecendo aqui na tela as pessoas que ajudaram, que estão ajudando, né? Então, se você quiser... E olha pessoal, são poucas, são poucas. Porque se cada um, se cada um ajudasse com um real, gente, nós já estaríamos montando um estúdio muito bom para que tenhamos qualidade, tenhamos equipamentos bons, enfim. Nosso objetivo é que você acorde do sonho da morte. Bom, sem mais delongas, então, gente, vamos ler aqui um relato que foi me enviado lá de Pernambuco. Pernambuco, a cada dia as coisas pioram em Pernambuco. O que será que está acontecendo lá em Pernambuco, hein, gente? O que será? Então, lá. Bom dia, Marcelo, como vai? Marcelo, as coisas aqui em Pernambuco está cada dia pior com o Seninha e o Geraldo. Não vou falar o nome deles aqui, tá, gente? É o Seninha e o Geraldo. Ô, Geraldo. Vamos ver. A cada dia está pior. Isso porque, como não foi tomada nenhuma providência com respeito aos escândalos, das propinas, eles, o Seninha e o Geraldo, ficam a cada dia pior. Perseguem os segundos, os auxiliares, os regionais que não pagam propina. Persegue até tirar da sede ou da igreja. Ou você paga ou você não fica. Se você tem uma igrejinha boa, se você não pagar propina para o Seninha, segundo o relato, então você vai perder. Vai perder. Vai perder. Não adianta, tá bom? Ah, meu Deus. Quando você faz um vídeo falando sobre eles, o Seninha e o Geraldo, quando tem reunião com os pastores, ele, o Seninha, fica com ironia na reunião, pois eles sabem o que foi falado no vídeo da denúncia. Aí, a reunião é só ironia. E deboche, zoando com você e com quem mandou a denúncia. Para você, Marcelo, eles têm os informantes sobre o que você fala deles. Mas ele também já comentou que viu suas denúncias. Ele é terrível. Pior que você, ou qualquer pessoa possa imaginar. Só favorece os seus, da sua turma da propina. O João dos Prazeres, o Jamerson do Janga, o Rodrigo do Jordão, o Amaral dos Caxangá, o Fabrício dos Torrões, o Heraldo de Piedade, o Messias de Apogados, o Marcelo de Boa Viagem. Todos esses pagam propina para estarem em sede boas. O pastor do Caxangá e lá dos Prazeres, já me contaram que é preciso manter a paz com os homens. Essa é a conversa entre eles. Dizem, a maneira encontrada é a propina. Esse pastor do Caxangá e esse João e o Marcelo de Boa Viagem e os mais ladrões, tirando o Seninha e o Geraldo, eu já fui coagido pelo Geraldo para pagar propina, mas não aceitei. Eu não aceitei entrar nessa. Ele mandou o Renato da cura dos vícios e o da evangelização do Genário me cobrar, me abordar. Mas eu pulei fora. A coisa está feia em Pernambuco. E a tendência é piorar. Pessoal, só interrompendo o vídeo aqui rapidamente, aqui vai ter um QR Code para você que deseja ajudar o canal, tá bom? Se você quiser ajudar, se você sentir no coração, não é obrigado, é voluntário. Independente da quantia que você quiser estar ajudando o canal, ajude. Isso vai ser de extrema importância para o canal, você que tem nos acompanhado, tá bom? Ah, Marcelo, não consegui pegar o QR Code aqui. Aqui embaixo vai estar o Pix, ajude com qualquer quantia que isso, com certeza, não vai fazer falta para você, não vai fazer falta, né? Independentemente do valor. Se você enviar um valor, é porque você pode, não é verdade? Então nos ajude. Ajude o canal, ajude esse trabalho, porque isso é muito importante. E aí, Renato? Você vai deixar o Seninha, o Seninha te desafiando? Ele sabe que não adianta falar que você não vai fazer nada com ele. Esse é o porém, pessoal. Os bispos que estão aí cobrando propina, que estão perturbando pastores para pagarem propina, eles sabem que o Renato é um borra-bota e não faz nada. Não vai fazer absolutamente nada para eles. Mas a questão é a seguinte, enquanto você, pastor, ficar aí aceitando o que esses homens fazem, você vai continuar pagando propina, sofrendo algum tipo de coação e vai continuar a vida inteira aí servindo a esses cães gulosos, homens fraudulentos e mentirosos, que não pensam em nada e não pensam em ninguém. E aí E aí E aí